Música Sangue Batalha do galo, ninguém penta a gangue O que vocês querem dizer? Sangue Olha isso mesmo, o N.C. Volto a Renata, vou fazendo esse triste ali é louco pra matar Até porque Renata, bota Mr. Gun É que nós manda rima na lata que a Renata é fã Ela não é só fã, cê nem acerta a rima Já deu pra ver que você se emociona e perde a sua disciplina Mas a tranquilo moleque segue na rinha, cê sabe que é aquilo Pode ir pra Renata, eu ia juro, já rima até o fim Essa daqui é Renata, esse daqui é o Missin E aí tio, eu já vou gastando na rima Sabe que o bagulho é sério, eu mantenho a disciplina Mas cê não chega e não bate na batalha, tá ligado? É dois coelhos tomados com uma soca de atada, cê tá ligado? Cê tá ligado com uma soca de atada, cê tá ligado com uma soca de atada Cê tá ligado com uma soca de atada, cê tá ligado com uma soca de atada Aí é honrado, cê se carrega com uma soca de atada Não é coelho não, mas vai seguindo até o final Só pra cê entender que aqui não é minha deltau Mesmo se fosse coelho, cê idiota Porque na AMC na batalha e vocês que se escondem na toca Nada a ver se o papo aqui nada elege Na verdade você... Uou... 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 É... Aman... É... Mas pode entrar é papo verdadeiro, não é de canalha Ô, parça, não desiste não! Continua e não se atrapalha Tá sua vitil, não se desmereça Sabe que independente da treta me botar a cabeça Chegou aí, falou até de foto Só que sei que isso é ruim Mas aí você não se toca Aí eu vou falando assim Qual é que é, Zé? Portuga ou é Fidel? Você nem sabe quem Zé? Sua! Vou chamar a vez Depois vocês repetem o tempo inteiro Chega mais Chega junto E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Vem, aê O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Aí, Portuga Sabe que nessa vida você não fala Não adianta fazer carinha que ficou sem graça Eu tô ligado Sabe qual que é, desse jeito ele não resolve Ele tem medo Você ficou sem graça Não se identifica Mas com uma porra feia na sua frente Quem que não fica? Portuga É sério Não abaixa a cabeça Sabe que você vai tomar poro Não se esqueça Pega a boca, mano Você não tem ideia boa Porra não tem na frente dele Tem porra na sua boca Você é burro demais, moleque Você não é eficaz É Portuga ou é Fidel? Eu sigo nessa conduta E você é a Renata Alacar É de peruca Mas Mas manda esse verso Só pra você ver que vai também Zé aqui Que é perverso Só demorou Eu mando logo a realidade Você nem sabe quem é Cê não tem nem identidade Cê tá ligado Eu vou falando aqui Não tem jeito Você chega Mas aí Com a batalha Eu vou no arreio E aqui não tem jeito Eu sou piscopata Você não sabe quem é A tal da Renata Ingrata O bagulho é sério Eu mando e já falo Cê só tá caguejando Que tá ocupado Mano Tiago Tire nada a ver Cê puxa o nome dos outros Eu só posso prender Cê não sabe fazer uma batalha Só eu e você Na verdade cê não tem nem ideia Nem proceder Por isso que cês perdeu Rimando aqui na parada Cês querem mandar rima Mas não é articulada Entende que eu falo Que aqui na disciplina Não importa o meu nome Vai ganhar batalha com rima Salva de palmas E aí Pariu Aí Quem acha que deu Terceiro round Faz barulho Tá de acordo Com o terceiro round Tá de acordo Então o terceiro round O terceiro round Cês sabem como funciona É um só É agora Vai ganhar batalha com rima Essa é a história De um Anouco de xababa Anou de xababa Anou de xababa Essa é a história De um Anouco de xababa Anou de xababa Anou de xababa Anou de xababa Você que plantou sacanagem, vai correr a solidão Você não vai ligar do que aqui eu tinha Seu aqui na vida, você não derradi Por isso que eu vi que você é vacilão Renata, hein? Renata, aí já caiu na ilusão Achou que lá ganhou e tem papel de trecha Por isso rimando comigo, você sempre volta com a na roxa Eu caí na ilusão, pode ter que eu causo tua morte Eu caí, mas eu levanto bem bem forte Aí eu chego lá, porque vem louco Você não passa, porque você é goropo Levantar mais forte, isso é tranquilidade Por isso que eu falo na capacidade Eu não caio e levanto mais forte na aderência Eu caio e me levanto com tribo de inteligência Mas você não tem inteligência Olha que é diferente, pra mim sempre Não passa de um demente Aí eu vou falando, pode ter que tá da hora Você cola aqui, mas eu fujo, pode da escola Vou fugir da escola, até porque pode pá Na verdade, por levando pra mim, pode até entrar Você não me entendeu, tem as diferenças Sempre o dono, ela é uma vaga E eu virei o professor Virou o professor? Mas aí, na minha ilusão Mas esse professor tá pior do que um aluno, aí Eu vou falando pra vocês Gente, te mata aqui no procedente E eu sou o professor Raimundo Pode ir pra você, é muito feio Então volta lá pro seu lugar Já acabou, já acabou Você vê que você vivou só de calor Mas aí, sou feinha Mas olha que destreza E você é quem? Pra poder falar de beleza Se eu não falo de beleza Não tem jeito pra mim Já não faça de um horrível de um feio Mas não falo de beleza Até porque tem uma sensão Mas grita aí e repita É paluco do padrão Já funcionou, mano Mas não liga pra beleza Mas liga pra inteligência Isso que é a nossa beleza E aí, são de palmas pros dois aí, Fabi Batalha brava Batalha brava Batalha brava, mano Batalha boa Mas aí, aí Vamos pra votação Que aqui na batalha do cara É só o que ganha E o outro? O outro Quem acha aí? Começou aqui, né? Quem acha que a Renata Foi mais criativa no terceiro round Faz barulho? O outro Quem acha que o Fidelix Foi mais criativo no terceiro round Faz barulho? O outro Fidelix E Léo Cabel A próxima fase Salma de...